Bora dar uma olhada no site da Refúgios para ver se tem um imóvel bacana para a gente conhecer? Vamos ver esse aqui no Brooklyn. Bem iluminado, gostei das cores. Apartamento bem legal, hein? É, vamos ver. São dois quartos. Olha! Hum, tô achando que esse é um imóvel que vale a pena a gente ver de perto. E quem veio receber a gente é a Marina. Então, bora lá fazer um tour por esse apartamento, hein? Bom, de cara já tô vendo que as fotos não me enganaram. Realmente o apartamento é bem iluminado. Uma sensação de amplitude muito bacana, porque não tem prédio colado. Então, você tem um recurso super bom aí para os outros prédios, que traz uma sensação gostosa. Marina já curtindo aí esse espaço, que não é só para receber, mas também para esses momentos de relax, fazer uma leitura. Vamos passar pela cozinha e voltar para a sala. Gostei. Agora, vamos conhecer a área íntima. Marina já tá lá na suíte esperando a gente, hein? Olha, bastante armário, hein? Uma janela boa, um bom espaço. Uma suíte bem gostosinha. Oi! Bem iluminada. Aqui a gente tem mais um quarto. Hoje ele tá funcionando mais como um home office, mas ele já tem armário, tá pronto para ser um dormitório. E mais um banheiro social completo, que atende esse dormitório. Curti bastante, mas o que eu mais gostei nesse AP é ali onde a Marina tá. E aí, curtiu esse apartamento? Porque eu tô encantada. Se você gostou e quer vir aqui conhecer, entre em contato com a Marina e agenda uma visita.